Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o que levou o presidente Biden a decidir levar a questão da Coreia do Norte em banho-maria. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. No dia 27 de julho de 1953, um armistício foi assinado entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, impondo uma trégua numa guerra que tinha começado três anos antes. Essa trégua, que não colocou um fim à guerra, criou uma situação de constante estresse e tensão na Península Coreana. Mas era uma situação que durante décadas foi vista por Washington como um pequeno contratempo, uma espécie de preocupação menor, tendo em vista que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam envolvidos em situações muito mais complicadas como, por exemplo, no Vietnã. No início do século 21, apesar dos norte-coreanos terem intensificado o seu programa de mísseis e de terem inclusive iniciado testes de bombas nucleares, os Estados Unidos estavam tão envolvidos na guerra contra o terror em países como o Afeganistão e o Iraque, que a Coreia do Norte, apesar de sofrendo com pesadas sanções, teve tempo e espaço para avançar com esses dois programas militares. Em 2016, no último ano do mandato presidencial de Barack Obama, a Coreia do Norte realizou dois testes nucleares. E em 2017, no primeiro ano do mandato presidencial de Donald Trump, foi realizado o teste de uma bomba de hidrogênio muito poderosa. Ao mesmo tempo em que batiam recordes, tanto em número de testes como em alcance dos seus mísseis balísticos intercontinentais, chegando mesmo a realizar testes muito ousados que incluíram o sobrevoo do território japonês. Naquele ano, o ex-presidente Trump recebeu informações que indicavam que a Coreia do Norte estava muito próxima de se transformar numa potência nuclear plena, levando-o a adotar uma postura de tudo ou nada, atacando o ditador Kim Jong-un em declarações públicas pelo Twitter, e ordenando o envio de grandes formações militares para áreas próximas da península coreana, o que incluiu até mesmo exercícios navais envolvendo três porta-aviões nucleares. O objetivo do ex-presidente Trump era assustar o ditador Kim Jong-un, um objetivo que claramente não alcançou, com a Coreia do Norte estabelecendo-se em 2018 como uma potência nuclear plena, capaz de lançar ogivas termonucleares muito poderosas, contra alvos localizados a até 13 mil quilômetros, colocando assim todo o território continental dos Estados Unidos no raio de ação desses mísseis. Diante da constatação de que a Coreia do Norte já era efetivamente uma potência nuclear plena, o ex-presidente Trump mudou radicalmente de postura, abandonando a confrontação aberta e iniciando um período de aproximação que incluiu três encontros pessoais com Kim Jong-un. No entanto, ficou logo óbvio que as intenções de cada lado eram diametralmente opostas, com o ex-presidente Trump exigindo a completa desnuclearização da península, e com o ditador Kim Jong-un exigindo primeiro o levantamento das pesadas sanções, para só então começarem a falar sobre um plano de redução do seu arsenal nuclear. Diante de objetivos tão antagônicos, as conversações não chegaram a lado nenhum, com as tensões na península coreana voltando a subir entre 2019 e 2020. E agora, em 2021, o recém-empoçado presidente Biden tinha que tomar uma decisão difícil, seguir a estratégia do seu antecessor e manter uma postura de abertura com relação à Coreia do Norte para levar à desnuclearização da península, adotar uma postura agressiva e de confrontação, semelhante à adotada pelo ex-presidente Trump em 2017, ou conduzir a questão da Coreia do Norte em banho-maria, semelhante ao que fez entre 2009 e 2016, quando era o vice-presidente do ex-presidente Obama. Como referi, entre 2009 e 2016, os Estados Unidos estavam muito envolvidos em outras regiões, com destaque para o Afeganistão, o Iraque e a Síria. E hoje, em 2021, apesar do presidente Biden já ter anunciado que manterá o plano do ex-presidente Trump para retirar tropas do Afeganistão e do Iraque, também já demonstrou que dará muita atenção à China e à Rússia, com o presidente Biden chegando mesmo a insultar o presidente Putin em rede nacional, e a dizer textualmente, por intermédio do secretário da Defesa, o general Lloyd Austin, que os Estados Unidos darão todo o apoio para que Taiwan mantenha sua independência frente à China. Essa postura de confrontação do presidente Biden com relação à Rússia e à China parece confirmar algumas fontes da Casa Branca, que disseram recentemente que a postura do presidente Biden com relação à Coreia do Norte será a mais pragmática possível. Os Estados Unidos já sabem que a Coreia do Norte é uma potência nuclear plena, e já sabem que Kim Jong-un não quer se desnuclearizar, o que significa que nesse momento, para o presidente Biden, a questão norte-coreana não tem uma solução à vista no curto ou médio prazo, e que por isso é melhor varrê-la temporariamente para debaixo do tapete, mantendo o ditador Kim Jong-un numa espécie de banho-maria. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição.